A Universidade Fevale está recebendo projetos de pessoas interessadas em participar do segundo edital de tecnologia e inovação. Vamos saber um pouco mais sobre esse edital e quem pode participar. Por isso, recebemos hoje aqui no estúdio o pró-reitor de pesquisa e inovação, João Figueiredo. Olá, professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar falando desse edital que certamente vem transformando a universidade nos últimos anos. Bem, é o segundo edital. Basicamente, qual é o objetivo principal do surgimento desse edital, professor? Bom, esse edital, na verdade, ele vem de uma perspectiva histórica, que é hoje a universidade se aproximar cada vez mais das empresas. Então, nós, enquanto uma universidade comunitária, temos no nosso seio, nos nossos objetivos primários, é contribuir com o desenvolvimento regional. E para você contribuir para o desenvolvimento regional, essa aproximação se faz necessária. Então, nada mais que desenvolver uma cultura hoje, dentro de nossas empresas de pesquisa, promover isso e aproximar-se dos programas de pós-graduação hoje que temos na universidade, e, principalmente, fazer com que todo esse ensejo crie desenvolvimento para a região, desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico e o desenvolvimento tecnológico, que tanto hoje se fala em nosso país. Bem, professor, e quem pode participar desses projetos e que áreas em específico, tem algum exemplo, de repente, para que o telespectador possa saber? Bom, quem pode participar? É muito aberto, pode participar desde nossos acadêmicos, acadêmicos que já passaram pela universidade, empresários, consórcio de empresas, tanto pessoa física como pessoa jurídica, definindo. E em áreas, diversas áreas, temos desde a área de bioanálise, biociências, designer, tecnologia de materiais, tecnologia da informação, tecnologia ambiental, enfim, designer, teria que... São N... N campos de atuação. Vem muito a combinar com as nossas linhas de investigação, com nossos grupos de pesquisa. E, dependendo da demanda, então, é que se vai fazer um estudo com o pesquisador, aproximando-se do empresário ou do proponente do projeto, para ver se temos capacidade ou não de assumir essa responsabilidade grande de desenvolver um projeto tecnológico aplicado dentro de uma empresa. Bem, este é o segundo edital. Eu queria que você falasse um pouco do primeiro, quando que ocorreu e também quais foram os resultados aí, porque para aparecer um segundo, provavelmente é porque o primeiro deve ter trazido, obtido resultados positivos, né? Com certeza. Talvez foi esse o critério usado, né? Qual foi o resultado do primeiro edital? E a gente teve resultados magníficos, fantásticos, que até por questões éticas, a gente não pode dizer o nome da empresa, dizer ainda o produto, porque muitos produtos ainda estão em processo de registro, de patente, mas teve resultados fantásticos. Foram empresas da região e empresas que, de tão bom que foi esse edital, estão já propondo. Eu já vi na proposta, em alguns encaminhamentos de propostas e projetos, que já estão encaminhando para o segundo. O primeiro edital foi em 2009, então, como é dois anos, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano, então, 2009, 2012 e agora o segundo. E com certeza, pelo número de inscritos e de ligações, de e-mails que estamos recebendo, o segundo edital vai ser muito valioso. Vai ultrapassar as expectativas do primeiro. Com certeza. Vai ultrapassar as expectativas, sim. Bem, e vocês têm um número de projetos que são selecionados, enfim, um número mínimo, um número máximo ou não? Depende do projeto que entra, se a universidade acredita que aí, né? É um projeto bom. Com certeza. Nós não podemos dizer, olha, o número X ou Y de projetos. Tanto que, hoje, as inscrições, elas estão por tempo indeterminado. É fluxo contínuo. Por quê? Porque o nosso interesse hoje é fazer projetos com responsabilidade e sérios. Não adianta nós entrarmos em uma cooperação de um projeto com alguma empresa que não temos capacidade. Ou vice-versa que a empresa não tem a capacidade ou a ideia é que não confere com nossas linhas de investigação. Então, todo o projeto vai ser analisado conforme o que temos na instituição, que são as nossas linhas, que são aquilo que temos como grupo de pesquisa e como pesquisa aplicada hoje. Então, se tanto a ideia da empresa como da universidade forem coerentes, certamente aí vai sair resultados e bons resultados. Bem, então, quem já quiser acessar o edital já está na página da Universidade Fevale, é isso? Já está na página da Universidade Fevale. Está em fevale.br barra editais. Para maiores informações, caso o proponente quiser vir conversar, nós temos um grupo, que é o NIT, o nosso núcleo de transferência e tecnologia, um grupo de pessoas, de analistas qualificados, para explicar todo o processo, como fazer o projeto. Isso pode telefonar para a universidade e falar com essas pessoas. Também, se quiserem mandar e-mail, é niti, com dois t's, arroba fevale.br. Todas as informações, se quiserem vir propor o projeto junto, ver se a ideia é factível, antes de escrever o projeto, sem problemas nenhum. A universidade está aberta. Bem, e também não tem um prazo limite aí. Os editais vão estar abertos, até vocês não têm data. Não. Mas quanto antes, melhor. Com certeza, né? Até porque a demanda pode chegar no momento que a gente vai, né? Então, é um edital de fluxo contínuo, mas dependendo do resultado e da vinda de propostas, nós vamos ter que dar um corte aí, porque senão a gente também não tem condições de assumir. Então, a demanda é muito grande. Com certeza. Bem, professor, então acho que aí está dada a dica, né? Para quem quiser participar, tiver um projeto aí, que a Universidade Fevale pode abraçar e ser um sucesso. Com certeza. A universidade tem compromisso social com a região e tudo que ela faz e quer fazer é se comprometer com o desenvolvimento. E precisamos disso. A universidade tem que estar cada vez mais próxima das empresas, mais próximas da comunidade, da sociedade. E, automaticamente, vocês também, a nós. Ok, obrigado por sua participação no nosso telejornal. Que isso, muito obrigado a vocês. Uma boa noite.